E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Green World. Esse aqui é o resumo da live 28, beleza? Então, só avisando pra quem não sabe, eu tô gravando agora em live pra adiantar essa série e pra gente terminar ela antes da próxima DLC, beleza? Então, esse aqui é o resumo da live que aconteceu no último dia, beleza? Então, se você já viu a live, você não precisa ver esse vídeo, mas eu tô fazendo vídeo pra quem não tem tempo de ver a live. E recebemos uma invasão aqui, como vocês podem ver, né? E mecanoides Vamos guardar os meus bichos aqui Cadê os meus robôs, cara? Eu acho que eu desfiz deles, né? Os agrimão, né? Um limpador, mas era pra ter mais um limpador. Eu lembro que tinha dois limpador. Ele deve ter quebrado em algum lugar e eu não vi, tá ligado? É... levantador. Mais um levantador? Não, precisa de mais um limpador. Beleza. Vamos lá. Olha o robôzinho aí. Estão sempre em apuros, coitadinhos. Não param vivo, né, velho? Vamos lá. Pra cá. E o pessoal fica aqui, beleza? O Henrique... o Henrique é pra ser um milizeiro também. Ele tá crescendo, mas enquanto ele não crescer, ele vai ficar na granada, beleza? Eu não vou arriscar ele aí, não. A vida dele. A gente tá com a tonzete aí. Membra nova, tá bem lenta. É porque ela está viciada em ópio. Chega aí, chega aí rapidão, cara. Taca a granada aí. O que eu acho? Vai, vem ou não vem, cara? Deixa passar um pouco... Isso. Passou demais, eu acho. Taca um podere aí nele. Atacar o World of Protection também. Vim aqui atrás. Acho que a gente dá conta aqui, tá? Tem muito tiro aqui. Até porque eles vão ficar stunados, né? Nossa, esse aqui foi muito efetivo, cara. E o Poodle aqui, né? O ingrato. Mas eles passam às vezes, ó. Olha que safado. Aí quando acontece, a gente pode pedir pros animais ir pra cima, né? Vamos lá, vamos espancar ele. O cara chegou milizeiro aí, mano. Vencemos. Até que foi uma invasão pequena, né? Considerando as coisas que a gente recebe ultimamente. Até que foi pequeno. Recebi mais um ataque. Bastante, hein, cara? Cara, 62, mano. Será que eles vão atacar já ou vão ficar andando por aí? Acho que eles vão atacar já, cara. E aí? Será que eles vão atacar já? Não. Vão sim. Tá. Beleza. Seleciona todo mundo. Vamos lá. Cara, esses caras aqui, como são milizeiros, a gente pode lutar aqui, né? Bem de boas. A Riratak tá sem arma, né? Mas é porque é erro meu, eu acho. Aqui tá ruim de lutar, cara. Porque... Esses pedaços de escoras de metal aqui tão atrapalhando. A nossa, que a gente carregue, né? É? Ah, que cornos! Ah, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Ah, não, cara. Isso... Rimworld. Não, 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 não. Por que você faz isso comigo, cara? Por que você faz isso, Rimworld? Seu... Miserento, velho. Olha isso, cara. Ah, cara. Ah, não, cara. Não é possível, cara. Ah... Make the L imediatamente. Vieram fazer o L na colônia, cara. Ah, bicho. Não, cara. Mano... Em todos os meus sete anos que eu jogo esse jogo, eu jamais... Isso jamais aconteceu, cara. Cacete, mano. Não, cara. Isso aqui é pra acabar, velho. Cara, tinha uns 4 mil de ferro aqui, galera. Tinha uns 4 mil de ferro. Ah, não, cara. Agora é pessoal, cara. Agora... Agora é pessoal, velho. Aonde esses caras moram, velho? Aonde esses caras moram, velho? Como é que os caras vieram aqui, mano? Eu nem sei onde é que os caras moram, velho. Porra, na moral, como é que eles chegaram aqui, cara? Não sei nem, mano. Eu não sei nem onde é que é a facção dos caras, velho. É aqui, ó. Ah, cara. Ah, mano. Eu vou ir, cara. Eu vou ir, mano. Eu juro que eu vou ir, cara. Qual é a facção mais próxima da gente? É isso aqui, né? Empire of Lixo. É o nome, cara. É o mais fácil pra gente fazer comércio, talvez, né? Ah, cara. Não, na moral, isso aqui é... Isso aqui é pra acabar, cara. Não, cara. Isso aqui é pra acabar, velho. Não, velho. Não. Eu tô inconformado ainda, cara. Pô, cara. Eu só quero desenvolver a base, velho. Eu não tô conseguindo, cara. Mas até que é bom, porque a gente tá precisando de ferro, né, cara? Não vou reclamar muito. Porque a gente tá precisando de ferro, beleza? Mas é... Incomoda, né, cara? Um mecanoide incomoda muita gente. Será que a gente consegue quebrar o Lixo do Pau? Ah, ira ataque. Ah, ira ataque, ira ataque. É, ira ataque. Fica aí. É, ira ataque vai queimar... Acho que até a morte, né? Sei lá. Sei lá. Ops, tá todo mundo fora de formação, mano. Tem que tomar cuidado com isso aqui que explode, né? Cadê o Arcanthus? Tô fazendo o que aí, rapaz? Esse pack é bom. Acho que é bom deixar alguém aqui, né? Porque, ó, os caras são insistentes, né, mano? Porra, põe insistente nisso, velho. Não, tem um cara da explosão aí, mano. Tem que tomar cuidado com ele. Porra, uma paulada, velho. Cacete, mano. Ó, loco, mano. Os caras... Ignorante, velho. Completamente ignorante, velho. Na moral, mano. 100% ignorante. Cadê? Não apareceu. Ué. Ah, eu acho que foi um sub, né? Deixa eu ver. Foi um sub. Valeu aí, vampiro. Pelo sub aí. Tem que explodir esse corno aí, cara. Vamos lá, galera. Aê, meu. Taquei esse aqui, beleza? Meu Deus, esse aqui também é perigoso. Ai, fudeu. 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 Vamos atacar esse aqui primeiro. O outro tá com stun. Ficurosíssimo, né, velho? Dá muito dano isso aí, velho. E o cachorro aqui do lado, mano. Isso é muito engraçado se ele morresse. E a Herataki pegando fogo lá fora. Mais um dia normal na vida da Herataki. Ai, cara. Apareceu. Apareceu comerciantes, cara. Eu achava que tava bugado, mas não tá, mano. Vamos lá, velho. Nossa, que oportunidade de ouro, rapá. Eu achava que tava bugando esse negócio aqui, cara. Acho que foi azar mesmo, mano. Quanto tempo que eu não vejo um comerciante, velho. Vou comprar todos os componentes. O que eu posso comprar aqui? Eles vendem porcos, eu não quero. Neutramina, eu vou querer comprar. Beleza. Posso vender os cigarros, essas drogas aqui. Porque a gente é pro-herd. Não consumimos drogas. Beleza. Plaste e aço. Eu tinha que comprar tudo que tiver. Aço também, se eles tivessem. Mas eu acho que eles não têm aço. Eu posso vender também chip de nanoestruturação. Não, não posso vender isso aqui. Como que eu tenho esse negócio aqui, cara? Eu não sei. Onde é que tá esse negócio aqui, cara? Eu não sei. Deve ser daquela quest do Arcanthus, né? Não vou vender não, mano. Praço protético eu posso vender. Chip de foco genérico. Eu não sei, cara. De onde que eu fiz aqui. Mas, enfim. A gente tem ouro. Seria bom produzir alguma coisa com ouro. Mas eu já vou vender. Pena que se tivesse arte, eu podia vender pra eles, cara. Infelizmente, eles não compram os meus equipamentos. E aí? Eu vendo alguns meus bichos, cara? Dá pra vender, mas por um preço muito baixo. E o meu Mega Wolverine, eu não vou vender. Beleza? É, eu não posso comprar esse aí tudo não, cara. Eu vou ter que vender alguma coisa. Camo reforçado também não vou vender. Eu vou vender esse núcleo de escudo. Beleza? O ouro já tô vendendo. Eu vou ter que parar de comprar o componente avançado. Que é bem caro, né? E... Eu vou parar de comprar o componente normal. Beleza? E a Neutramina. Isso. Deu grana. Eu tenho que fazer umas artes, na verdade, né? Tem alguém artista aqui? Artista? É o Henrique. Tá em um já. Mas ele não vai fazer se eu não mandar fazer, né? Vamos fazer a escultura pequena mesmo. Qual que deve ser a que mais vale a pena, custo-benefício, será? Eu não sei. Eu vou mandar fazer a pequena, beleza? Faz a média. A grande, beleza? E manda fazer pra sempre. Mas a gente não pode usar aço. Já de madeira, também não. Ouro eu posso usar. Jade também. Tá? Só não posso usar os nossos recursos aqui, obviamente, né? E os meus blocos de pedra eu posso usar também. Então tá. Então a gente vai ficar fazendo essa parada aí. Pra gente vender. E aqui a gente já tá fazendo roupa, né? Jor Cape e Noble Furcut. Pra sempre. Porque a gente vai gastar todos os nossos recursos aqui. Mas esse commentator não compra roupa, né? Vamos lá usar esses chips aí. Que eu nem lembrava que eles existiam, né? Onde é que tá, Arcanthus? Pega um pouquinho. Tá com fome. Come primeiro. Isso. Agora vem cá. Estuda. Onde é que você vai? Ultrameca Tecnologia e Atenizador de Pacote Resíduos Desbloqueado. A gente tem mais um aí. Aqui, né? Tem vários, na verdade, né? Tem mais um aqui. Não pode estudar. Já é estudado. Não pode estudar. Já é estudado. Ou, então nesse caso eu posso vender, né? A gente já tá estudado. Vamos vender, né? Cadê? Mecanoide Componente. Sobrenúcleo. Plaste aço. Cadê o negócio? Agora ele não tá vendendo, velho. Agora ele não tá comprando. Sei lá, não tá aqui, ó. Aparentemente eu posso pegar então. Porque já foi pesquisado, né? Pegar a grana... Ah, eu posso comprar alguma coisa agora, né? Vamos comprar os componentes e a Neutramina que a gente faz drogas e remédio. Beleza? Eu ia vender, mas a galera do chat aconselhou contra. Então, não vou vender. Essa é a vantagem de fazer vídeo no meio da live. A galera dá o feedback na hora, né? Então, não vou vender. Mano, Gab se juntou. O que é Gab? Ah, é verdade. Eu tinha pegado um vampiro aqui, né? Eu não queria isso, na verdade. Tá ligado? Desejo por homogêneo. Eu não queria isso aqui, na real, né? Ela é boa em alguma coisa? Intelecto. Foda-se. Ela é o tirador cautelosa, mas... O gênio dela é uma merda pra isso, né? Muito ruim, cara. Estável, nudista. Temos uma vampira pelada na base. Eu não sei agora, cara. A gente pode implantar esses genes na Hirataki e ela vai deixar de ser horrenda. Só que agora a gente já resolveu o problema, porque ela tá lá na PQP, mano. Só que, hein, né? Enfim. Não é tão inútil assim, né? Cara, será que tem como upar isso aqui? Negativo level, adjust to zero. Acho que dá, cara. Ela prendeu 7 e recebe menos 8 de tiro. Então, na teoria, daria pra ela aprender a ficar um pouquinho boa, pelo menos. Nossa, é muito ruim isso aqui. O que ela tem de habilidade? Bebedor de sangue. Sanguífidor. Ela tem habilidade coagular, que é bem interessante, cara. Ectase. Ela consegue derrubar uma pessoa. Interessante. Filter infection. Infection. Ah, cara. Não sei, velho. Eu vou deixar. Pelo menos ela é imortal. Na vida das dúvidas, a gente coloca ela pra tomar tiro, né? Coloca ela aí pra tomar tiro. Né? Assim, na pior das hipóteses, vai servir pra tomar tiro na cara. E eu tô precisando de alguém de pesquisa pra pesquisar... Será que ela é boa pra resistir a frio? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não. É... A gente pode colocar ela pra pesquisar o negócio lá das pedras lá, né? Isso aqui. Cara, eu acho que eu vou colocar isso aqui aqui, ó. Entendeu? Que tá mais perto, mano. Entendeu? A gente vai ter que quebrar isso aqui, mas tudo bem. Não faz diferença mais pra gente. Beleza? Aí aqui fica mais acessível, né? Vamos reorganizar aqui a galera aqui. É... Deixa eu fazer a skin, ó. Como ela é vampira, ela precisa dar constantes sugadas em outras pessoas. Então, vamos mandar ela dar uma sugadinha no Edu aqui. Ela consegue beber sangue. Vai lá. Dá uma mordidinha no Edu. Nem fez diferença, pelo que parece, né? A gente tem que ter um prisioneiro aqui pra remover sangue. Constantemente. Pra abastecer ela, beleza? Pra saciar ela. Ai, ai. Agora que foi ver, cara. Tem aço compactado aqui que caiu do céu. Não tinha visto isso aqui, cara. Interessante. Vamos pedir pro Edu vir aqui, cara. Ah, por falar nisso, a gente pode soltar a galera agora no mapa, né? Não tá tão frio. 38 graus. Acho que eles conseguem. Mas eu vou ficar de olho, beleza? Menos a Hellgo. Porque ela tá grávida, beleza? Não quero que ela saia por aí. E já carrega esse componente aí. Olha, aparentemente a gente já tem recurso pra vazer o tunelizador. Vamos lá ver. Mandei o Arcanthus vazia e ele tá indo. Uiá! O nosso tunelizador, rapaziada. Aí sim, cara. Vou fazer mais um desse daqui. Que eu acho que eu vou precisar, tá ligado? Faz aí. Show. Vai levar dois dias. Eu vou pegar uma quest que apareceu. A gente vai ganhar uma armadura. Boa. E plachaço. Também tem essa outra opção de ganhar um laser. Um sniper de laser. Eu nem sabia que tinha armas de laser, cara. Deixa eu pesquisar isso aí, mano. Laser. Aparentemente no Vanilla Extended. Salvage Laser Weapons. Eu não sabia, cara. Vamos dar uma lida aí, rapidão. Shotgun Rifle. Vamos ver o Laser Rifle. Mas não parece que dá muito dano, não, né, cara? Eu tô achando, assim, pelo menos que dá muito dano. Aparentemente ele penetra muito a armadura. Olha que interessante. Mas eu não gostei muito do dano deles, não. Achei bem baixo o DPS, cara. Ó. Eu não gostei muito. O Shotgun é que é interessante. Eu não gostei muito, não, tá? Enfim. É... Vamos pegar a Quest. Os mecanóides vão montar cerco. Beleza. Então, vamos ver como é que vai dar isso aí. Chegou as minhas cápsulas. Nice. Manda recolher já. E essa armadura já vamos botar no Arcanthus aí, beleza? Ó, vamos lá, galera. A gente vai... É... Fazer essa Quest... A gente tem que ir num outro mapa pra ir. A gente vai usar o nosso tanque de guerra pela primeira vez. A gente vai com o Arcanthus, dirigindo o Henrique. É... Será que o Henrique não vai passar frio, cara? Eu espero que não, na real. Ele vai de Gunner. É... E quatro passageiros. O Tio Sam, o Edu, o Laziel e o Joaquina, beleza? É... Atribuir. Isso. E vamos levar as comidas aí, né? Refeição de pasta nutriente. Leva também essas comidas aí. Não são muito boas, mas vai fazer o quê, né, cara? Precisa de mais comida, né, velho? Dois dias de comida é muito pouco, mano. Leva esses leite aí, mano. Beleza. Medicina. É bom levar, né? E é só, basicamente, né? Medicina, comida. Os colonos. O animal não vou levar. É isso aí. Mudar a... Você deve escolher uma rota. É aqui. Um dia e meio. Foi? Tá selecionado? Tá. Confirmar. Tá dizendo que eu vou ficar com fome, mas eu não vou ficar com fome. O local da saída está inacessível. What? Eu acho que o meu veículo tá sem poder sair, tá ligado? Aqui, ó. Tem que abrir isso aqui. Vamos testar agora. Formar com veículo. Tango. É o Arcanthus. Com Henrique. Tio Sam. Edu. Joaquina. Laziel. Vem que ele podia selecionar a comida automaticamente, né, cara? Mas, enfim. Agora diz que eu... Tem até mais comida do que antes. Enfim. Estranho. E... Mudaram a rota. Vem pra cá. Ops. 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 Deu certo. Enfim. Vamos ver isso aí. Apareceu um múfulo aqui. Vamos tentar pegar ele. E o pessoal tá se reunindo aqui. Tá faltando alguma coisa, mano. Vamos, galera. Meu Deus do céu, mano. Que demora, mano. Pra reunir essa porra de caravana, velho. Ó, agora foi. Tá indo automático, aparentemente. Legal. Finalmente, né? Depois de um tempo. Muito legal, cara. Esse mod aqui de... A gente conseguiu domesticar o javali? Ele foi dormir, o filho da mãe. É... Muito legal esse negócio de veículo. Eu achei bem feio, tá ligado? Eu acho que... Os caras podiam adicionar isso aqui no jogo Vanilla. Depois de um tempo, né? Sabe que os caras têm costume disso, né? Deixa eu mexer lá, por favor. Enfim. Estamos indo. Nice. Não deu pra ir, porque o pessoal tá passando frio. E eu vou ter que voltar com a galera. Senão eles vão morrer de hipotermia. Sistema de caravana é um lixo. Pô, a gente tá dentro de um tanque, cara. Não era pra gente tá passando frio, velho. Olha a surpresa dessas coisas que a gente fez. O Yard Cape de couro. 600, 300, 300. Caralho, meu irmão. Olha isso, cara. Os caras não têm nem grana pra mim pagar. Eu vou ter que comprar algumas coisas aqui deles, né? Vamos aqui. A gente pode comprar... Corote. Por algum segundo eu li corote, mas é corante. Corote. Corote, cachaça, corote. Sabor de veneno. É... Pega o quê? Pega a medicina. Não, não precisa pegar 30 medicina, não, cara. Pega umas 5 medicina aí. Só pra gente fazer o nosso craft. Vou deixar os meus couros aí, que eu posso fazer roupa, né? É... Pano. E eu quero comprar a componente, se der pra comprar. E neutra mina. Que a gente faz medicina com isso. É bem importante. E é só, né, cara. Eu vou ter que vender mais algumas coisas aqui, né? Nossa, eu vou perder grana ainda, cara. Impressionante. Impressionante, mano. Eu vou perder grana mesmo vendendo um monte de coisa, cara. Não deu, cara, pra comprar tudo. O que mais tá pesando aqui? É o aço, né? Eu vou parar de comprar o aço, cara. Beleza? Por mais que eu precise do aço, eu vou parar de comprar. Beleza? É isso aí. Comprei bastante coisa aqui agora, mano. Ninguém recolheu ainda o meu plástico lá fora, velho. Foda, mano. O bagulho é foda, cara. Ninguém recolhe os negócios, velho. Tá marcado como casa isso aqui, velho. Tá? Mas tem que marcar a galera pra fazer o hall com urgência aqui. Beleza? E o pessoal tá aqui se reunindo. Quer dizer, era pra estar se reunindo, né? Mas eu não sei. Tá, tipo, dormindo aqui no chão, né? O que tá faltando, galera? É sério, o que tá faltando pra vocês invazirem a caravana, cara? Meu Deus, inicia a porcaria da caravana, velho. Eu sempre dou range, cara, nisso aqui, cara. Os caras não começam a caravana, velho. O que vocês estão esperando, seus... Maldito, velho. O que tá faltando aqui? Tá faltando alguém. A Joaquina. Vai lá, mano. E aí, foi. E enquanto o pessoal está fora, Helgore entrou o trabalho de parco. Nosso melhor médico que restou aqui é o Henrique. Henrique, criancinha, terá que cuidar da sua irmã mais velha. O pai não está aqui, né? Ele tá em viagem. Infelizmente, limpeza do cômodo. Nossa, tá horrível isso aqui, cara. Ai, mano, já vi que o filho vai, né? Cair com a cabeça no chão. Por que que diz que não tá limpo o piso, cara? O lugar... Porra, tá perfeito, cara. Porra, não. Na moral, cara. É sério isso, cara. Eu tô numa cama médica, cara. Cama médica, limpeza, tudo esterilizado. Aí, só porque o pai da criança não tá lá, o filho pode morrer. Ah, vai tomar no cu, né, cara? Não, na moral, meu irmão. Posso colocar a irmã dela aqui, ó. Aumenta um pouco, tá ligado? E põe o Henrique aqui como médico. Não pode, ele é uma criança. Hum, é por isso. Tom Pinho mandou dez reais. Toma, Adelão, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ца-cisadas altas aqui. Loli! Valeu, mano? Vamos lá, então. Depois da doação aí, 80%, cara. A gente fracassou com 89, né? Pra quem fracassou com 89, o que que é 80%? A gente consegue vir aqui e construir isso aqui? Consigo. Ah, atordoado. Quem que tá atordoado? A nossa médica. Ai, meu Deus. Ah, cara, não é possível, velho. Cara, não é possível, cara. Não, isso aqui não é possível, mano. Não, isso aqui, cara, não é possível, velho. Isso aqui, cara, não é possível, velho. Henrique, vem cá, limpa essa porcaria aí, mano. Cadê a Laziel, meu? Vai lá, velho. Vai lá, velho. Se nascer essa criança aí, é milagre, velho. Na moral, mano, se nascer essa criança aí, é milagre, velho. Enquanto isso, a galera tá indo lá pra base. Não sei se isso aqui vai adiantar, porque eu fiz depois. E ele só dá ganho de imunidade, né? É o que demora, né, mano? Bem, é um parto, né? Acho que não é todos os partos que são rápidos. Dois mil anos depois. Pô, esse parto aí tá demorando, hein, cara? Caramba, rapá. Daqui a pouco o médico vai desmaiar de fome aqui, cara. E não vai conseguir fazer o parto. Entrou nos estágios finais. Criança nasceu saudável. Acho que foi azar daquela vez só, né, cara? Vai lá. Leva pro lugar aí, específico. E a galera tá quase chegando. O pessoal da live sugeriu aqui botar o nome dessa criança aqui de Vitória. Porque esse parto aí foi uma luta, hein, cara? Vamos lá. Vitória. É isso aí. Enfim, chegamos aqui. É pra ter mecanoides aqui, mas é pouquinho, né, ó. É, eu esqueci a arma do Tio Sam, como vocês podem ver. Então, vamos fazer o seguinte. Quem que é o Gunner? Tira todo mundo. E o Tio Sam entra no Gunner. E pode ser a Joaquina dirige. Isso. 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 Vamos lá. Cara, que legal isso aqui. Que legal. A gente já vai imobilizar esse negócio aqui. Acho que vamos atirar mesmo, né? A gente consegue quebrar no tiro mesmo. E atira aqui. E o Arcanthus, acho que ele já vai pular. Ele tá com arma, o Arcanthus tá. Então, já vou pular lá pra quebrar aqueles Robolab, ele é? Ô, louco, errou feio, hein? A gente consegue ir andando, é muito roubado isso. Eita porra! Tá de boas ainda. E deu um tiro aqui ainda. Pula aqui. Será que é roubado? Eu não sei. Será que é forte? Ai, ai, cara. Deixa eu sair daqui caso que exploda esse negócio aí, né, mano? Não sei. Acabou. Tem alguma coisa aqui, né? Vamos lá ver. Beleza? Seria bom abastecer esses negócios aqui, né? Será que a gente consegue colocar no nosso tanque? O robôzinho eu não ligo tanto, na verdade. É mais os componentes, né? E o aço, né? Edu, vem cá. Quebra isso aqui. Tem esses negócios aqui também, ó. Muito legal o tanque. Da hora. Bem que os caras pudiam adicionar esse aqui com o próximo update do jogo. É esse aqui que a gente tem que quebrar, né? Fica quebrando aí. Vem cá. Sr. Boni, vem aqui também. Pra agilizar o processo, né? Uma foca aqui, ó. Sr. Leôncio. Deu bastante recurso até, né? Tá. Seguinte. Se eu não me engano, a gente consegue formar essa caravana aqui instantaneamente, né? Então, põe isso aqui nos recursos. E aí, a gente consegue... Deixa eu ver como é que funciona. Formar caravana a partir de veículos. As pessoas estão selecionadas. A gente consegue pegar tudo? Não. Calma aí. Eu não preciso dos pedaços de bloco, né? Os mecanóides mortos eu posso pegar também. Mas não compensa, na real. Muito peso. E vai atrasar muito o negócio, né? Por que eu tô levando umas pedras, velho? Calma aí, mano. Estourar. Isso. Levo leite. Componente. Plaste aço. E o aço. Beleza? Tô bem lotado aí. A arma eu tô levando. Esse aqui não precisa levar, né? Pessoas tá certo. Tango. A comida já tá selecionada. E bora vir pra cá. Será que a gente podia vir a um outro lugar? Não. Quero voltar o quanto antes. Ai, eu esqueci da gasolina, cara. Vai acabar a gasolina, mano? Tive que fazer um negócio aqui, cara. Calma aí. A gente tá sem gasolina. Mas não seja por isso, né? A gente vai construir aqui um negócio pra fazer gasolina, ó. A gente pode continuar andando, na verdade. Ainda. Não acabou a gasolina. Então, vamos lá. Reformar caravana. Mudar rota. Vai. Foi? Foi. É, porque não tá pronto ainda, né? Vamos lá, Henrique. Henrique, 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 Henrique. Construa aí o negócio pra gente, Henrique. Cadê o Henrique, cara? Meu Deus, que longe, P.A. Tem que fazer isso aqui ainda, ó. Agora vai comer, vai. Onde é que você tá indo? Não. Onde é que você tá indo, cara? Não. Você não vai lá na temporada. Fala com isso, cara. Onde é que você vai, rapá? Onde é que a gente pode usar aqui? A última? Acho que eu posso usar ela pra vir aqui. Confio isso aqui é rapidão. Vamos lá, mandar a gasolina. Olha que legal. Colocar combustível químico no bando animal. Ui. Aí. Olha que uma penha legal. Bem bacaninha, né? Pequenininho. Formar caravana. Zero dia de comida. Não, não faz sentido. Eu tenho refeição aqui, pô. Não faz sentido isso aí. Tem comida aqui, ó. É da hora de zero dia de comida, mano. Eu tenho que marcar pra eles poderem tomar leite, tá ligado? Só vai. Só vai. Tem que marcar eles pra poder tomar leite cru. Senão eles não... Não marca com comida aquilo lá. Leite. Pode meter a boca no leite cru aí. Olha lá, Henrique. Henrique virou adulto. Uhul. Henrique. Agora você pode usar armadura, né, Henrique? Vai lá, velho. Aqui pra umas armaduras boas aí, rapá. Treze anos de idade. Show. Agora que o Henrique tá adulto, a gente pode usar ele pra melee mesmo, né? Tá com uma armadura boa aí, pelo menos, né? Tão quase chegando, como vocês podem ver. Tudo isso pra pegar uma armadura, cara. Meu, cara. Que trampo, velho. Que trampo, velho. Que trampo, cara. Sem comida. Nossa, chegou... Acabou a comida literalmente quando eles chegaram na base. Esse foi no timing, hein, mano? Esse timing aí foi preciso, velho. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Sei lá. Guarda o carro na garagem. Momento de crescimento pra última. Fascino químico. Aprendiz Lento Stoner. Smokeleaf Culture é apenas parte da vida. Ela adora fumar. Putz. Caramba, velho. Nossa, só veio coisa horrível pra ela, cara. Vou dizer que ela gosta de fumar uns baseados. Fazer o quê, mano? Só tem traço horrível. Três traços, três vinhos horrível. Aí. Deixa os ferros aí, tá? Que a gente usa pra munição dele. Rapaz, é que não precisa de tanto, sinceramente. 75 tá bom já. Nem precisa de tanto. Beleza? Posso fechar isso aqui agora. Vamos lá. Vamos mudar o nome dessa vampira que chegou aqui pra Raimunda. Beleza? Me pediu pra mudar aí. E... Enfim. Ela tem que esperar um ano e meio pra poder implantar o gene na Hirataki. Mais um vídeo extremamente grande e imenso. Desculpa aí, né? Mas aconteceu muita coisa hoje. Mas a gente conseguiu sair da base. Ganhamos uma armadura muito top com o Arkham. Só que eu acabei não mostrando pra vocês direito, né? Mas ela é uma armadura bem boa. Olha só. Bem excelente, né? E pegamos mais plachaço. Mas a gente tem muita coisa pra fazer ainda pro próximo episódio aí, né? Eu mandei fazer mais um veículo diferente aqui, mais rápido. E esse Toad, que é um drop pod. Tipo aquele dos Space Marines. E também eu fiz uma área aqui pra terrestagem de... De... Naves, né? Vamos ver se vai funcionar a partir do próximo episódio isso aí também, né? Então é isso aí. No próximo vídeo, a gente se vê aí. É... Com novas coisas aí. Novo é Cantos e fui! Com novas coisas aí. Com novas coisas aí.